Oratório 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 O teu corpo é de vitória, seja em qualquer lugar O teu passado sabe a memória, o teu presente te faz brilhar O teu corpo é de vitória, seja em qualquer lugar Em azul e branco, são cantadas as tuas glórias Coratório, todos conhecem teu valor Homensageando tua história, nossa senhora de Paraná me abençoou Além de guerreiro, um grande vencedor Lume de raça e coragem, meu sentimento é de manchão